Quem depende dos ônibus em Presidente Prudente continua tendo muita dor de cabeça. Mudanças em horários, linhas e até na rota dos ônibus, sem algum tipo de aviso prévio, tem incomodado e muitos passageiros. Toda vez que mudam alguma coisa nos serviços de transporte coletivo, já viu, né? Dessa vez foi o itinerário. A alteração em horários e linhas está sendo feita em etapas. Incomodou muita gente. Mudou bastante e agora está dando muito problema. Achei horrível, porque lá na minha vila tiraram os únicos dois ônibus que passavam perto da minha casa e não passam mais. Hoje de manhã mesmo o ônibus veio super lotado, motorista estressado, acaba estressando motorista, acaba estressando a gente também. Sobraram reclamações porque está todo mundo perdido. Na opinião dos usuários, bagunçou tudo. Às vezes você marca um médico, por exemplo, e aí como o ônibus tem um ônibus que é de duas em duas horas, né? Agora. Então você tem que vir ou bem antes ou você tem que pegar um táxi e é por aí. A gente não sabe qual ônibus vai pegar, né? Mudou muito. Então a gente é meio perdido mesmo. O que a gente percebeu aqui na praça é que tem muita gente esperando já há um bom tempo. O ônibus acabou de chegar, mas tem muita gente correndo de um lado para outro também, sem saber que ônibus pegar. E o que é pior, quando pedem informações, as respostas não estão ajudando não. Os motoristas não sabem, o cobrador também não sabe, ninguém sabe. Eles não sabem explicar nada para a gente, o que é que está acontecendo, entendeu? É complicado, é a gente ficar uma hora, duas horas no ponto. Tá complicado, tá feio. Quer ver como prejudicou mesmo quem usa todo dia o ônibus? A Lucilene está indignada. Depois que mudaram a linha dela, passou a chegar atrasada quase todo dia no serviço. Teve que se explicar com os superiores, na escola onde trabalha. A gente tem horário para cumprir, às vezes tem que ajudar a abrir, alguma coisa assim, então fica complicado para a gente que trabalha. Quando o atraso na linha é demais, ela tem que pedir carona para o pai. Até porque ela tem que pegar dois ônibus. E antes, eles passavam, segundo o auxiliar de serviços gerais, de hora em hora. Deu ruim essa mudança. Não tem horário certo, eles passam ou mais cedo ou mais tarde, você entendeu? Os horários bem complicados, na verdade não tem horário certo. Você chega no ponto de ônibus, você tem que ficar uma hora ou mais esperando, sem saber se o ônibus vai passar naquele horário ou não. Político não anda de ônibus, né? Eles não andam, né? Eu gostaria que eles viessem ficar num ponto de ônibus aqui para eles verem como a gente se sente. É exatamente isso, não tem nem o que complementar em relação a isso. Sabe o que parece? A gente tem que estar com uma bola de cristal para tentar descobrir o que vai acontecer. A linha muda, não avisa, o horário muda, eles também não informam. As pessoas buscam informações, motoristas, cobradores, fiscais ali, estão mais perdidos que os próprios passageiros. Aí fica difícil, né? Assim fica complicado, não tem como defender a empresa de ônibus numa situação como essa. Bom, a gente falou aí com os responsáveis pelas duas concessionárias que operam em Prudente, tanto a TCPP quanto a Prudem Express, e ele disse o seguinte para a gente, que teve fusão de algumas linhas, ou seja, pegaram mais de uma linha e transformaram em uma única linha. E que os horários são definidos de acordo com a demanda, para atender, por exemplo, escolas, comércio e também indústrias, né? A dificuldade que fica é a seguinte, eles consultaram aí os passageiros, que tipo de critério foi utilizado. Tem muito engenheiro de tráfego aí que nunca andou de ônibus na vida e fica fazendo as alterações aí das linhas, sem realmente fazer uma consulta pública para ver se realmente vai ou não melhorar a situação aí dos passageiros. Tchau, 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 tchau.